Essa canção é mais que mais uma canção Quem dera fosse uma declaração de amor Romântica, sem procurar a justa forma Do que me vem de forma assim tão caudalosa Te amo, te amo Eternamente te amo Se me faltares, nem por isso eu morro Se é pra morrer, quero morrer contigo Minha solidão se sente acompanhada Por isso às vezes sei que necessito Teu colo Teu colo Eternamente teu colo Quando te vi Eu bem que estava certo De que me sentiria descoberto A minha pele Vai despindo aos poucos Me abris o peito Quando me acumulas De amores De amores Eternamente De amores Se alguma vez Se alguma vez Me sinto derrotado Eu abro o peito Eu abro mão do sol De cada dia Rezando o crado Que tu me ensinaste Olhe o teu rosto E digo a ventania Iolanda Iolanda Eternamente Iolanda Iolanda Oh, 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 oh Oh, oh, oh Obrigado Obrigado Obrigado